Para um balanço de como foram seis primeiros meses à frente da nossa Guarda Municipal, o comandante Ferraz está na ponta da linha, comandante José Roberto Ferraz. Faz sete meses, praticamente, que o senhor já está à frente da Guarda Municipal. De que forma encontrou a nossa corporação, enfim, a infraestrutura estava boa ou teve que investir bastante apesar de pouco tempo? Estava boa, estava funcionando, enfim, é uma tropa treinada, disciplinada, motivada. A parte de equipamentos também, a gente, a Guarda estava equipada, enfim, conseguimos mais alguma coisa, mas andamos, estava bom, estamos andando e esperamos que fique melhor. Há um concurso que deve sair, deve ser publicado, enfim, vem aí mais Guardas Municipais. Esse processo em que fase está, comandante? Foi já lançado o edital, publicado o edital. Num primeiro momento, nós vamos contratar dezessete guardas, mas a ideia é contratar mais duzentos, cinquenta guardas cada ano. De forma que, mais os trezentos que já temos, ficaremos com efetivo de quinhentos guardas ao final dos quatro anos. Se não é maior, ou empata com a corporação da Polícia Militar, a guarda terá mais guardas do que a polícia depois desse concurso, comandante? Não, na verdade, ainda seremos metade, né? Porque Jundiaí hoje tem dois batalhões da Polícia Militar, o 49 e o 11. De forma que o efetivo deles, graças a Deus, está muito além do nosso. Mas será um efetivo de peso, principalmente para trabalhar na questão da prevenção primária da violência. Eu sempre bato nessa tecla, em que pese a guarda ter atuado em todos os campos, mas a prevenção primária deve ser o campo de atuação da guarda municipal. Recentemente, nós ouvimos aqui gente da guarda municipal, dizendo que, olha, com estas novas manifestações, há necessidade que a guarda tenha também capacete e colete. Esse processo está em andamento? Já foi tramitado, já houve autorização para a compra, já estamos com esse equipamento, já estamos realizando treinamento, inclusive, a respeito do emprego desse tipo de material. Só gostaríamos de não empregá-lo, né? Até porque essa situação, ela não é de atribuição de competência da guarda municipal. Então, temos o equipamento, mas esperamos não usá-lo. É que, supletivamente, as forças policiais, elas têm que convergir no sentido de evitar o mal maior, que é a depredação, que é a violência contra patrimônio público, patrimônio privado, mas, principalmente, contra as pessoas. A gente entende que o ser humano morador de Inês seja um patrimônio da cidade, por isso, a guarda municipal também, supletivamente, faz o trabalho de polícia, às vezes, né? Exatamente. É uma questão de semântica, né? O policiamento ostensivo ou o patrulhamento comunitário. Na verdade, a função da guarda, ela reside na proteção dos bens, patrimônios, serviços do município. Mas, enquanto ela realiza essa função, ela está na rua. E, quando ela depara com a solicitação do cidadão em relação a um crime ou mesmo a uma necessidade, a guarda atua. Dessa forma, estando presente na rua, ela sempre estará apoiando, atendendo o chamado da população. E é esse o papel da guarda, é isso que a gente está primando por aperfeiçoar, aprimorar na medida que trabalhamos. Eu estou conversando com o comandante da guarda municipal de Indi, e aí, delegado aposentado, doutor José Roberto Ferraz. O senhor sempre trabalhou na Polícia Civil. Aliás, o senhor foi da Polícia Militar, antes de ser da Civil também, né, comandante? Exatamente. Fiquei 10 anos na PM e 14, 15 anos na Polícia Civil, além de algum tempo no Exército. Só faltava ficar à frente da guarda municipal, que hoje tanto me orgulha. Pois é, uma experiência vasta aí, tanto em força do Exército, como as chamadas forças auxiliares. É muito diferente uma coisa da outra, comandante? É muito diferente. A guarda municipal, o aspecto político pesa muito. A questão técnica não é tão difícil, né, até porque trabalhar com uma tropa motivada, bem disciplinada, é muito bom. O aspecto político é que complica um pouquinho, mas a gente vai angariando experiência nesse sentido, e o interesse, o objetivo maior, eu sempre busco isso, é atender a população. Não interessa se atende um, atende outro, a gente tem que ver o que é bom para a população na área de segurança pública urbana. De forma que, integrar as forças, trabalhar de uma forma unificada para o interesse comum, esse é o objetivo. E estamos trabalhando justamente para essa situação se concretizar ao longo do tempo. Aquela coisa do... O cidadão não quer saber quem prendeu o bandido, quer saber que o bandido fique preso, né? Exatamente. A vítima, quando está diante de uma situação de perigo, de crime, ela não avalia a questão competência, né? Ela quer ser atendida e bem atendida. E esse é o direito dela, está com todo o direito. De forma que a minha preocupação maior é hoje, a preocupação da guarda é justamente nesse sentido. Nós temos, sim, que dar uma atenção à população, principalmente àqueles mais distantes, que ficam na periferia, né? Que é o nosso foco hoje. De forma que, estando presente, não só a guarda, mas todas as forças de segurança trabalhando de uma forma integrada, justamente para prestar esse serviço à população. Esse é o papel do Estado, né? Quando se fala em segurança e todas as outras necessidades do cidadão. A guarda tinha duas sedes, uma ali na Manoela Laceda de Vergueiro, no caminho ali do Jardim Brasil, se não estou enganado, e outra aqui no Complexo Fepasa. Já foi tudo para um lugar só ou continua separado? Não, na verdade, a da Manoela fechou. Era um prédio locado, né? E encerrou-se o contrato, ali a gente não tem mais nada. Hoje nós estamos no Complexo Fepasa, até que sejam construídas as bases. Então, hoje há o projeto para a construção de três bases, e a partir dessa construção teremos, então, as nossas sedes ou as nossas bases identificadas. A ideia é que ao longo desses quatro anos elas sejam construídas. Estamos trabalhando para isso. Para finalizar, comandante Ferraz, quinta-feira está programada por algumas entidades sindicais, ou da Força Sindical, parece que está encabeçando, enfim, uma greve em geral. Como é que o senhor está trabalhando com essa informação? A guarda, como é que se prepara? Na verdade, nós estamos aguardando, estamos já preparados, de prontidão, enfim. Em relação aos próprios públicos, aos serviços do município, eu acredito que não teremos problemas, mas estamos preparados, estruturados, de forma que tudo transcorra dentro de uma normalidade possível. A Corregedoria da Guarda hoje é presida por quem? Quem é o que responde pela Corregedoria da Guarda? O Corregedor nosso é um procurador de carreira, o Dr. João, e mais os seus auxiliares. Inclusive, nesse sentido, eu gostaria até de frisar que, com a desvinculação da Corregedoria, hoje nós temos uma descentralização junto ao passo municipal, que permite e dá mais transparência ao trabalho da Guarda Municipal, na medida que um eventual cidadão que tenha algum problema, que tenha tido algum problema em relação ao trabalho da Guarda, possa ali se manifestar, possa ali recorrer da Corregedoria em relação a um eventual problema que tenha tido. De forma que, hoje a Corregedoria está trabalhando de uma forma absolutamente transparente e acessível à população. Comandante da Guarda Municipal de Indeim, Comandante José Roberto Ferraz, que foi do Exército, da Polícia Militar, da Polícia Civil, e hoje comanda a Guarda Municipal, falando ao vivo aqui do trabalho da corporação.